Música Palpite pra hoje! 3x1 Corinthians Hoje é 1x1 3x0 Coringão, fora os ameaços E você aí, já deu seu palpite na Herói Bad? A Herói Bad, que é a casa que mais entrega bônus Do Brasil! Lá, você pode apostar na Libertadores, na Copa do Brasil, no Brasileirão, na Sul-Americana E na Série B, Série B do Sul Chupa, chupa E usando o nosso link, que tá aqui no primeiro comentário fixado Você vai ganhar um bônus de 125% Ou seja, depositou 100 reais, ganhou um bônus de quanto, Lelê? Ah, 125 reais! Tá esperando o que? Aproveite e vai dar sua sua pizza lá na... Herói Bad! Link no primeiro comentário fixado Ah, só para a maioria de 18 anos Vamos, Coringão, caralho! Hoje é, mano, sério, doido, velho Coronado aí, ó, acho que agora... Não, agora vai É o elenco ideal, né? É, não, agora... É o elenco ideal, né? Ah, nossa, isso aqui me mata ele, olha lá Quedinho, o cara já bota a mão na risa, o caralho Mas se matando lá no futebol do bebê, o sobrinho do bebê... Caralho, eu não acredito que eu não joguei, mano Toma, toma Toma! Não! Pum! Que pariu! Olha ele aí, caralho! Foi tomizadinho! 9, caralho, o futuro da seleção, porra! Rapaz, se... Cara, ele me pega demais, você tá maluco Ih, o cara, mano, foi tirado Mas ele foi... É, passou longe, né? Mas é a... Foi longe pra caralho Muleta, vamos ver Muleta, Gustavo, são caralho Então toma, Gustavo, cruza na medida É nele! Sai! Ah, porra! Caralho, mano! Ele mora, ô, não acertou no cabeceiro até agora, velho Esse é o bom? É o bom? Que nem da araca, é? Mas ele fez certinho, tá, Lele? Ah, cor branca aqui, tá, porra, gordinho Sai, porra! Ih, vem, 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 toca! Vamos! Ai, caralho Ô, do caralho, mano A galera é sua, velho É o raci da gente Opa, do Uruguai Tirou de qualquer jeito, velho É, falta, mano Sai, né? Toma! Vai! Nossa, que defesa, mano Boa, caralho, caralho Faz esse gol, porra! Vou dar um milhão, mano, pro cara fazer o quê? Caralho, mano Que defesa do caralho Caralho, velho Mas estou no meio também, mano Caralho, que defesa Ei, meu arzinho, cozinha Dá uma bixinha Ih, faz! Não, não Calma, calma Tira, caralho Vai tomar no cu, caralho Faz essa porra, mano Caralho, mano Tá arrastando, caralho Que pipoca esse goleiro Rui Rui Os caras, nos últimos dois minutos, atacando Olha isso Seu goleiro fez um... Nossa, dois anos Nossa, dois últimos anos Ele tem cortes seletivos Tô vendo aí Vocês estão com medo pra caralho Que medo Tá com inveja, né, mano? Vocês sabem que... Eu tô na Libertadores Olha aí, vem os caras Ó, 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 ó Nossa, é pressão, mano Caralho, mano Que agonia do caralho, velho Vamos jogar, Corinthians, porra Nossa, é pressão, velho Vocês estão com medo da mão Pelo amor de Deus Chupa, Gustavo É o martírio, irmão Você só perdeu hoje, tá? Não vai ser nem empate Vocês vão é perder Mas também correu pra não chegar, né, o cigarro Também, né, o Fabio Toca direito, porra Ainda já se rendeu Já se rendeu Você tem que começar a já criticar Tá criticando Porra, vai, caralho Sai, cober Gol, 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 gol Porra, gol, gol Caralho, caralho Fufa Polícia, porra Que bom, caralho Que golaço Ai, puta Que pariu Ah, moleque Que golaço Tá, não vai acabar Renan, Renan, você é coerente, o que você achou desse gol? Ah, moleque, golaço com sol! Que golaço, beleza? Um placar totalmente injusto, infelizmente, é, o goleiro falhou, né? Então o nosso talismã chegar, gol do Coridão. Valeu, Renan! Calma, 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 eles vão empatar, eles vão empatar, chupar, chupar. Agora deve estar um fio do c******, porque lá é tudo dobrado, né? Opa, aí no Wesley! Ah, Wesley agora! Abri a porteira! Tira atrás, cara! Toma! Tira! Caraca! B тем bem, é NEL! Fala com ele! Fila com o que é o treco! Não, chupar! Para você mesmo! É o nome do Exmo, não tem jeito! Porra! Porra, porra! É nóis do Corinthians! Que o Corinthians a porra! P**** porra! Porra! Foi gol dele! Pirulho Aberto, não tem jeito! Isso aqui faz. É o terror das grapas! Porra! Eu tenho nunca aspira-o, hein? Foi contra, foi contra, foi contra, foi contra, não dá, não dá, nossa, nossa, é o nome da seleção, para, para, aceitem, aceitem, a audiência caindo, a verdade é essa, não tem como, deixa o seu like aqui rapaziada, se inscreve no canal, manda aquele comentário para esses trouxas que estão secando a toa, que hoje não tem jeito, é o Corigão, e é isso, tamo junto, vai Coríntios. Ah, celular, ele vai fazer outro, dá um do lado aí, anula aí, pô, você é louco, mano, ele não pode tomar esse gol, desculpa, pô, tô com a Patrícia, tá livre ali, não, não, vou chutar, vou chutar, Agora se der errado, você ia matar ele, né, olha o goleira, olha o goleira, cara, ele, quando o Ruti tava, porra, irmão, na moral, você percebeu que é contra o time verde, mano, né, ele, ele só joga contra o time verde, cara, não tem jeito, se fosse um ano, estou jogando contra o Palmeiras, a gente com mais um no Marinho geral, nossa, com certeza, deixa não, velho, você já, você já não tá gripado, vai passar, não, deixa não, deixa não ser feliz um pouquinho, é, calma aí, deixa, porra, Mano, é muito assim, né, não toma, 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 é, gol, tira, ah, esse aqui não tomou antes, é, gol, perdeu aí, Nossa, pega, garro e coronário, tô falando, é, Renato, alguns sejados foram no auge, tá, é, querendo ir aí, mano, é sério, não, Se não sei se é sincera com você, a gente só testou, BOLOAUixes,enders, mais uma, mais uma, mais uma, mais um hahaha, Caramba... Ah, faz um gol, caraca, fala nele, fala do Yuri, fala, ouve os cara aqui, olha, olha aí, os caras choram quando Yuri faz gol... Ih e e não vai fazer falta? Calma, ah, vai ser rápido! Estourar, caramba! o velho começa a perceber o coleção é cheio de um toquinho no seu dedo e agora o buscávamos a calma o cara o velho que estou achando que tira feio cara chega a ver a classificação do coringão aqui ó no apagar das luzes e faz uma bolsa e já era o 2 a 2 é dele está na bola de voz vai continuar o o cara de hoje pode falar pode não tem a altura está perdido vou não me emprestar esse oi 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 Ele tá melhorando, ele tá melhorando, cara. Eu falo, ele tem que acreditar, mano. Ele tem que acreditar, mano. O Yuri Alberto, se tiver que dar dois toques na bola, ele não vai conseguir prosseguir na jogada. O máximo é um toque. No meio, no meio. Toma. Ah, Yuri! Caralho! Adianta, porra! Toma. Ah, goleirão! Caralho! Boa, boa! Vamos, Corinthians! Porra! Mano, a Nike nunca deixa, né? Mano, a Nike não... Toma! Toma! Que golaço! 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 Cara! Golaço! Gola! Gola! Você é fora, Goleia! Gola! Olha ele, cara! Que golaço! Não, foi golaço, hein, a baseada? Que golaço! Ele levou três, quatro, mano. Que golaço, mano! Três da fé! Cê é louco, eu tô até perdido. Driblou todo mundo. Tá maluco! Golaço! Vai, rapaz, tô desligado, pá! Se não for o gol, custas pra mim, que sacanagem, né? Fala, mano. De certo, seu gol. Só golaço, seu rio, velho. Quer falar uma coisa? Não, eu tô vendo o show, né? Tô vendo o show, pô. Tô vendo o show, não. Colossal! O Colossal voltou. Calma! Ó, o golaço, né, Lele? Que golaço! Boa! Parabéns, Corona! Sérgio! Corrou a Corona! É, Lele, é nóis! Já era! É nóis! O Anderson aí tá aqui, irmão! Respeita! Ó! Ó, os antes! A gente vai ver no show... Olha os dois golaços, hein? Olha lá, Puskas, é isso mesmo? É, pra mim, Puskas, Lele. Sem clubismo algum. É aí, irmão! E esquece! Tá ligado, ó! Alguém quer dissertar alguma coisa? Quer falar sobre... Ninguém, né? Lele, pede like, né? Gente, aí! Ação Corinthians, se inscreva no canal, deixa o like! Deixa o comentário, manda um chupa pros antes aí! Chupa, né? Chupa, ó, bro! Chupa, Gustavo! Nossa, no nosso mesmo, hein, Lele? Nossa, no meu porra, velho! Tem que ficar nos quatro, cara? É, né? Caraca, cara! Respeita, velho! Tá que foda, velho! Tá diferente! Pô, tira, velho! Ih, mãe do cara, olha aí! Ah, quem chega? Toma! Ah! Acho que é o Daniel! A gente se vê por aqui! É o melhor volante do Brasil, hein? Dá a maior impressão, cara, fazendo um puta colasso, né? Nossa, bolão! Ah, esse Mateuzinho, vai dar falta, Juiz! Dá falta! Foi a falta! Mateuzinho, burro! Ele escorregou, né? Ele deu um carrinho no cara lá, pegou o cara! Tomar no... Um burro no cara! Cara, mas não foi em falta, mano! Ô, Brindo! Pelo amor de Deus, você é muito cornetero, mano! Cara, mas isso aí tem que ser cornetado, cara! Não, ele caiu, mano! Não foi em falta, mano! Não foi em falta! Cara, que os tos seis... Não, escorregou, mano! Escorregou, mano! Não vou cornetar o cara! Vai, bota o Romelho, vai! Ah, agora é jogo pra colocar... Coloca o Paulinho, vai pra ali... Paulinho é despedida, né? Despedida! Não sei! Torta ele! Toma! Ô, Yuri, também, né? Ô, Yuri, caralho, velho! Você antecipa, mano! Sabe que a jogada do Wesley é essa, mano? O um pra um dele... Tá cada dia melhor, mano! Ele leva todas, ele é foda! Tá! Então, toma aí, vai! 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 Ah, vai tomar no... É, dos tomes, caramba! É zagueiro, meu irmão! Ô, Ramalho! Não, pior que ele não é, porque... Chega lá na... Na zaga lá, ele quer enfeitar! Ele quer jogar bonito! Chega chutando, caralho! Nossa, ele quis matar a bola! Deus, mano! Ele tá sozinho, tem que dar! Mano, o cara foi e cumprimentou ele! Ele tem que cumprimentar, não! Já dá um xingão no ouvido dele! Fala, cara, acorda, caralho! Faz a porra do gol! Tá três razões, você quer que o cara dá um box no outro? Aí, ó... Ai, caralho, mano! Mas que pariu, mano! Escorregou na baranda, porra! Olha o que maluco, mano! Esse Nelberto é ruim demais! Eu tô tão ouvindo isso! Nossa, ele é muito ruim, velho! Ele é o pior centroavante de qualquer time grande do Brasil! Não, e se você for ver, ele escorregou porque ele foi ir pra trás, ele tentou parar ou se atrapalhou, mano! E isso era o que era pra ele ir pra frente, né? É! Boa, Paulinho! É o pior que você fará! Isso aí, Vandade! Muito obrigado aí! Monstro! Pela história, muito obrigado! Já passou da hora, hein, Paulinho? Nossa! Eita! Mano, o Paulinho tá lembrando o Ronaldo quando foi se aposentar na seleção brasileira! Tá ligado? É que quando os caras... Onde o speedy é um mistoso! Aí os caras começam a tocar a bola pra ele, esse banana todo! Se não tiver... É que é assim, o Corinthians... Toca! Toca logo, Wesley! Caralho, Wesley! Vai tomar no caralho! Olha lá! Ah, vai tomar o Wesley! Demorou, né? Demorou! Porra! O Daniel não sabe nada no ataque, hein? Que elenco, hein? Muito bom! Que elenco esse do Corinthians, moleque! Valeu! Boa, corona! Que golaço, irmão! Jogou bem, jogou bem! Agora vai entrar o sem-travante Botox! O campeão é aquele jeito que ele vai tirar a harmonização! É, entra o Botox e a harmonização, professor! É um momento pior! Vai, Paulinho! Vai de atacante, porra! É, tem que ir lá do sem-travante, fazer um golzinho, cara! Precisa pelo menos tocar na bola, né? Bom ponto, né? Não dá, mano! Vai, Paulinho! Vai, Paulinho! Vai! O motor tá falhando! Olha! Fala dele aí! Fala! Fala dele aí! Olha aí! Olha aí, cara! Vai, Paulinho! Vai pra frente! Vai! Gênio da bola! Ai, 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 ai! Tá chegando a hora! Uh! O dia já vem raiando, meu bem! Eu tenho que ir embora! Chupa, seus antes! Chupa, classificado aqui, Benidão! Vamos classificar, irmão! Eita, mano! Fala de nós! Fiz de jogo! Vai, Paulinho! Colossar o botão! Beitão, hein! Não tem pra nada não, mas... É o time ideal é esse, irmão! É o time ideal! O time ideal é esse! Tonhão! Tonhão, tá fiel! É nóis! Bom, agora é a hora de todo mundo começar a se tremer aí, porque... Benidão, você viu esse show aí, irmão? Caraca, velho! Absurdo, né, Nelly? É que, mano, é time de tremer! O gol de verde, né, o Galo vai lá e faz um gol de falta! Aí, coronado hoje deu aula, né? Não, desculpa, desculpa! Coronado hoje deu aula! Não, jogou demais! Jogou demais, Vini! Você é louco! Mas fala por que você jogava pro time fraco, velho! Não é assim! Fala! Não interessa, irmão! Não interessa! E você tava classificado, mano! O Santos tá classificado? O Santos classificou? Cadê? Você tá onde mesmo? Ah... Classificado já? Ah... Ah, vamos aguardar! Tem que aguardar muito! É nóis, Vini! O que deu nóis, irmão? Jogou bem, mano! Esse é o time ideal do Corinthians aí, ó! Mano, eu acho que o quarteto fantástico voltou, hein? Voltou! Eu acho que voltou, meu irmão! Olha, ó! Coronado, Garro, Yuri, Alberto e Wesley! Chora! Olha a carinha dos caras! Olha a carinha! É isso! Rapaziada, deixa o like! Deixa o like, hein, rapaziada! Deixa o like, Nação Corintiana! Deixa o like, comentário! Compartilha! Compartilha esse vídeo aí! Comenta! Chupa, Renan, chupa! Oh! Vai com o Richard!